É isso aí pessoal, estou chegando ao final da gravação do meu álbum junto em parceria com o meu amigo francês Jeff Calmar e hoje eu estou aqui com o meu amigo Jean, Jean responsável por todos esses instrumentos que nós utilizamos aqui, eu estou usando também um solto aqui que o Jean fez um restauro que ficou maravilhoso, é um instrumento de 12 anos já e a gente está usando também os cavaquinhos, cavaquinhos aí por Amazonas e também um outro cavaquinho que ele fez um restauro maravilhoso, para quem não sabe o Jean Dantas aqui meu amigo da Pura Amazonas, luteria, o Jean também é especialista em restauro de instrumentos e ele fez aí, estou usando também uns 7 cordas de nylon que foi, inclusive fiz a gravação do clássico Cantos da Floresta, fiz uma adaptação Jean dessa música, ficou muito legal e a gente utilizou aí o Jean cedido pelo nosso amigo Naka, que cedeu aí o violão por Amazonas e é isso gente, a gente está muito feliz de terminar esse trabalho e terminando com o Jean aqui, vindo conferir com a gente, é um disco completamente por Amazonas e que logo logo a gente vai estar preparando aí um teaser, mostrando um pouquinho de como foi esses 5 dias de agilidade de pós-produção, de produção aqui no Digital Verde e hoje aqui nesse primeiro dia do ano a gente recebendo a visita do meu mano Jean aqui, que veio trazer mais um cavaquinho restaurado pelo Jean e a gente conferir, conversar e já projetar aqui muitas coisas que a gente vai fazer em 2017 uma loja para a turma, eu que agradeço pela honra em usar nossos instrumentos, para a gente é uma honra que vocês são músicos especialistas, músicos de qualidade, de firme e para nós é uma honra ter nossos instrumentos sendo tocados por vocês e levando principalmente um CD, um CD novo aí, o centro que esse começo de ano seja só de muitas coisas boas aí, vindo aí para a frente é isso aí meus amigos, 2017 começando com muitas coisas legais, durante a semana a gente já vai também mandar um alô para um outro grande, dois amigos nossos luthiers fantásticos, um deles é o nosso amigo Edson que está lá em Maraã, o Edson vai estar chegando agora em janeiro, forte abraço Edson, se você vê esse vídeo aí a gente está te mandando um abraço daqui e você faz parte dessa história com a gente e você está aí com esse projeto maravilhoso que eu tive também o prazer de iniciar, que foi o projeto da Maraã, escola de loteria e que você depois assumiu isso aí com todo o seu vigor e está segurando essa escola até hoje, fico muito feliz de ter feito parte e ter idealizado também esse projeto, né? E um outro alô com o nosso amigo também lá de São Paulo Regis Bonilha, Regis Bonilha aceitou aí o desafio aí dos bandolins e a gente vai estar mostrando logo logo aí também o Regis vai estar fazendo aí, mostrando os bandolins aí que o Regis vai estar fazendo aí com também mostrando umas novidades aí junto em parceria, junto com a gente aqui em Manaus também e também para todo o Brasil é isso aí pessoal, muito obrigado para vocês que acolheram a gente, que acompanharam esses dias de gravação a nossa aí, a gente está finalizando com muito carinho, com muita alegria forte abraço até mais